boa tarde admiradores da natureza vim aqui fazer uma pescaria caipira com a pescaria de traíras vamos ver se a gente vai na captura do uma então a gente pega uma traíra boa e uma trairinha para a gente está mostrando mas a intenção mesmo é vir relaxar um pouco da rotina é muito bom sair da rotina do estresse da cidade é isso aí e vamos fazer uma pescaria atrás falar um pouco para vocês sobre a traíra a traíra é um peixe pedrado predador o que acontece ela gosta de comer outros peixinhos pequenininho popular é lambari na nossa região é conhecido como piaba a gente vai pegar uns ali pegar umas piabinha ali a gente se vê de isca mas é a traíra é dificilmente você vai pegar um uma traíra lá no meio o que acontece a traíra como assim ela é de hábitos noturnos então é possível pegar no sal quente sim mas tem que ser tem que ter pontos estratégicos como deixa eu ver se dá para dar como debaí daquela árvore lá tá vendo ela vai esconder debaí da sombra ali cai vários frutinhos da árvore então ela vai comer ali que você tem que pegar ela e saber atrair o peixe e você tem que ter um pouquinho de paciência porque traíra meu amigo é paciência mesmo e usar as iscas adequadas é pode pode pescar de diz que artificial com sapinho que eu tenho ali vou tentar também pode pescar também de com com o peixinho que é com peixinho com lambari e escala bari também pode pegar pode pescar também com várias formas ele é um peixe atraíra um peixe pedrador então pode várias de várias formas pedaços de carnes e isso aproveitando então o sol quente vamos tentar fazer uma boa pescaria saindo algum peixinho aí a gente mostra e aí admiradores da natureza dá só uma filmada aqui só vocês verem o tanto que é bonito a e eu peguei um pedaço de pau você está vendo ainda filmagem e coloquei um uma isca e aí eu peguei um pedaço de pau de frango e pegamos a primeira traíra do dia que eu tava pescando artificial então ela tá pega vou mostrar pra vocês verem e ela é um pouco pequena mas é uma traíra né as técnicas da traíra funcionou é foi um pouco pequena né a gente já soltar a gente já soltou a traíra para deixar ela embora porque ela não dá medida e isso aí então vamos continuar a pescar e aí vamos atrás é peixe mesmo só pintou aquilo né que eu peguei numa valha que eu uma valha de bom de pau mesmo que eu fiz improvisado enquanto eu tava pescando nas artificiais e eu soltei ele tal porque a traíra que não dava medida foi só um momento de sorte mesmo que tava na tava na na isca de espera o que vale é isso mesmo um abraço a todos é de um like aí ajuda o nosso canal crescer compartilhe escreva nosso canal admiradores da natureza há um detalhe é me siga também no instagram admiradores da natureza lá senta a gente tá sempre postando fotos dos meus amigos pescando dos meus colegas e tudo do pessoal da minha família admiradores que é grande tá só crescendo então tá sempre acompanhando lá é curtindo as nossas fotos lá e eu tô sempre dando espaço sempre as pessoas estão mandando foto para mim de pescaria eu tô postando no instagram é isso aí vamos junto e um abraço para todos e aí e aí e aí e aí